Quando eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Pé com milo e vitão E não é qualquer um que vai provar do meu batom Quando eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Pé com milo e vitão E não é qualquer um que vai provar do meu batom O Zuzum Babou se apaixonou Pra lá seu cachorrão não vai pra dar o meu amor O Zuzum Babou se apaixonou Pra lá seu cachorrão não vai pra dar o meu amor O Zuzum Babou se apaixonou Pra lá seu cachorrão não vai pra dar o meu amor